What is up my homies, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vindy E hoje eu trago-vos dois clipes de BO3 O primeiro é os que vocês já estão a ver, em que eu usei a CUDA E vou-vos mostrar porque vale a pena A gameplay não valeu a pena porque as coisas não correram lá muito bem Mas valeu a pena pelo especialista E é disso que a gente vai falar hoje, é o especialista que eu vos trago hoje É o especialista do Sparrow, que é o arco E pessoal, esta arma que vocês estão a ver é a CUDA É uma submachine, ela faz-me lembrar bastante a MP5 do Call of Duty 4 E eu gostei de jogar com ela Apesar de que o recoil é um bocado marado E acho que neste Call of Duty a gente não tem a possibilidade de usar o flinch Que era aquilo que reduziu o recoil no cold Mas aqui, nesta parte, é aquela parte em que eu fiz um triple kill com o Sparrow E foi extremamente gratificante Eles eram quatro na verdade, eu não consegui matar o último Depois acabou por me matar e eu não tinha reparado Aqui eu começo a fugir e depois aparece o quarto que me matou por trás Eu não reparei, estava mesmo à toa Nesta gameplay vocês estão a ver, eu acabei por ficar em quarto Quando comecei bastante bem, mas depois entrou num death streak Ou death strike ou lá como é que se chama Em que a gente acaba só por morrer Mas pronto De qualquer maneira, solta a vinheta A gente já fala a seguir à minha intro fablástica Hoje eu vou vos trazer uma gameplay aqui com a Ark 7 Não vale a pena falar muito, eu vou vos deixar com a gameplay Eu espero que vocês gostem E pessoal, a gente vê-se no próximo vídeo Falou e fui! Vamos lá Very short Tens Outrider, down. Incoming frag! She's down. Be advised. Hostile UAV incoming. EKIA. Eep. Scout. KIA. Ruin down. Drop them. Be advised. Hostile care package overhead. Profit down. HC-XD ready for tasking. Hostile UAV above. HC-XD online. Enforcer slain. Enforcer slain. Spattle ready. Let's hunt. Hostile down. Smoke checked. Executed. 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 Hostile Yo-Yo. Weekend. rustile vouł. Costile UAV incoming. fan. That's a kill. Oh, chat. Oh, chat. Hostile down. De nada! De nada! De nada! O que é isso? 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 O que é isso?